Logo, logo ela volta Com certeza volta Não, conta com o meu coração Se a sua intenção É entrar só pra olhar Tipo loja em promoção Você me prova, mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito, dormindo pouco Esperando a sua próxima decepção Porque eu sei que logo, logo cê larga E logo, logo cê volta E me deixa de novo, logo querendo você E logo, logo eu te atendo E logo, logo tá tendo Seu corpo moreno pronto pra me fazer sofrer E logo, logo cê larga E logo, logo cê volta E me deixa de novo, logo querendo você E logo, logo eu te atendo E logo, logo tá tendo Seu corpo moreno pronto pra me fazer sofrer Não, conta com o meu coração Se a sua intenção É entrar só pra provar É entrar só pra provar Tipo loja em promoção Você me prova Você me prova, mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito, dormindo pouco Esperando a sua próxima decepção Logo, logo, logo Porque eu sei que logo, logo cê larga Logo, logo cê volta E me deixa de novo, logo querendo você E logo, logo eu te atendo E logo, logo tá tendo Seu corpo moreno pronto pra me fazer sofrer E logo, logo cê larga E logo, logo cê volta E me deixa de novo, logo querendo você E logo, logo eu te atendo E logo, logo tá tendo Seu corpo moreno pronto pra me fazer sofrer E logo, logo cê larga E logo, logo cê volta E me deixa de novo, logo querendo você E logo, logo eu te atendo E logo, logo eu te atendo Seu corpo moreno pronto pra me fazer sofrer